A amizade continua, mas eu fico mal voado Quando passa lá na rua, com seu novo namorado Meu desejo contido é você, daquele jeito gostoso de amar Por mais que a gente procure esquecer, eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia, cada frase de amor Eu não consigo entender o que é que ele te dá E eu não dei pra você, basta só você voltar No tempo e perceber como foi a nossa vida Ainda, descobri em nosso olhar Ainda, não é hora de acabar Ainda, as noites a sonhar Ainda, descobri em nosso olhar Ainda, não é hora de acabar Ainda, as noites a sonhar Ainda, as noites a sonhar Ainda, as noites a sonhar